Salve galera PFO Escobar na área Finalizando o manejo dele aí Uma conchinha de unha De farinhada pra ele Anotrópica Fresquinha O piste também fresquinho O bebedouro Cheio Até em cima O fundo da gaiola Higienizado E hoje eu comprei a capa branca Que o professor falou Só que então Só tinha essa capa lateral A capa que fecha inteira ainda não tem Mas eu já mandei Trazer lá Mas essa capa branca aqui já ajudou um pouco Né professor Aí eu vou tapar o resto aqui com aquela camiseta branca Pra deixar o mais branco possível Se não eu vou comprar daí um pedaço de TNT Uma loja de malha ali Daí eu mesmo faço Por enquanto né Daí eu já comprei a gaiola Só tô esperando ela vir Daí ela vem com capa Tudo no padrão né Beleza galera Eu coloquei ele aqui agora Embaixo do beirado aqui Entendesse Porque Tá chuvoso aqui hoje né Aí ó Agora que deu uma aliviada Mas tá chuvoso aí Então ele tá aqui no beiradinho comigo Já vou encapar ele Já vou levar ele pra Pra dormir Beleza galera Falou Paciência é tudo Tá chuvoso aí Tá chuvoso aí Tá chuvoso aí Tá chuvoso aí Tchau Tchau